e tem uma coisa também que criança testa o limite do adulto por isso que a mesma criança tem comportamentos diferentes com cada adulto com quem ela convive você vai lá assim, ah, mas com o pai ela não é assim, sim, porque com o pai ela tem outro tipo de resposta dependendo da atitude que ela tem ah, mas com a avó ela afoga, sim porque a avó quando ela vai lá, deixa comer a sobremesa antes do almoço, e é assim a criança sabe, porque ela às vezes a gente tem mania de tratar a criança como um mini adulto, né, tipo assim, como se ele fosse menos, como se a criança fosse menos inteligente, não, ela é uma criança inteligente, mas ela é inteligente, então ela vai, ela é ardilosa, sim, ela é perspicaz, ela é, claro que é, então ela vai percebendo, opa essa aqui deixa, aquela ali não deixa, eu vou pedir pra quem? Vou pedir ali, vou pedir aqui, sou idiota agora? Lógico. Então a criança vai sabendo, vai sabendo onde que ela pode folgar. Mas isso desde pequenininho, é? Sim, sim. Você não tem que esperar crescer, viu? Sim, é. Ele desde pequenininho. Sim. Se você descuida desde bebê. É. Porque ele sabe como você se aproxima dele, do bebê, é, as, 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 os choros dele, quem que responde, quem que não responde, como responde. Aquela história de, é, bebê da, o bebê da otapa, sabe, gravando, grava o vídeo, bebê da otapa, hahaha. Eu sempre falei disso pros pais, quando eu dava aula, eu sempre falava na reunião, falava assim, por que que você não bate no teu pai hoje? Por que que você não bate no teu pai hoje? Porque pensa bem, quando você tem trinta e poucos e seu pai tem sessenta, você dá um pau no seu pai se você quiser. Por que que você não faz isso? É por respeito, não é por falta de força. Então, você não pode deixar, aquele tapa não é engraçado, porque aquele tapa, ele é bobo quando tem um ano, dois. É. Quando, quando o moleque tiver dezesseis, dezessete, se ele não aprender que aquilo é errado, ele vai usar a força dele com dezesseis, dezessete. Então, você ensina ali que não, não se bate no pai na mãe. Ah, mas é, mas não importa o bebê. Importa? Importa, sim. Importa, porque o bebê é um comportamento que você tá aprovando. Exatamente. É um comportamento que você tá aprovando. É a mesma coisa que quando uma criança, tô falando pequeno, fala um palavrão sem saber o que é, porque ele ouviu, então ele repete casa, mão, como ele repete qualquer outra coisa. E aí, todo mundo dá reisada. O que que essa criança faz? Ela vai continuar repetindo esse palavrão. Sim. Entendeu? Então, por quê? Porque é um comportamento aprovado pelo adulto. Sim. É. Entendeu? Outra coisa, por exemplo, que eu falo pros pais. Ah, porque meu filho bate. Tá. Adulto ensina a criança que não tem que bater batendo. Não pode bater. Só que você tá batendo nele. Você tá dando exemplo. Você tá dando exemplo. Agora, meu pai pode bater e eu não posso. eu tenho que buscar uma maneira de repreender o comportamento, de corrigir o comportamento, sem dar o exemplo errado. Sim. É, o exemplo é tudo mesmo, né? O exemplo é tudo. Eu sempre, eu já falei disso aqui algumas vezes, eu tenho uma mecânica com a minha filha, que sempre fomos nós duas, né? Em casa. Então, eu não tenho problema de que a minha filha entenda que o avisar onde ela está não é satisfação. É proteção e é cuidado. Você ter alguém que sabe de onde você saiu e onde você chegou, isso não é satisfação. Isso é cuidado. Só que, por que que eu nunca tive problema em ela entender isso? Porque eu fazia. Eu saía pra fazer show, eu falava, avião decolando, pousei, cheguei no hotel, tô indo pro show, voltei do show. Então, ela sempre entendeu que aquilo é um, opa, como é bom você estar em paz, sabendo que aquela pessoa tá em segurança. Então, ela, ela faz isso naturalmente hoje, sem que eu nunca precisei falar pra ela, me avisa. Só que, como você chegou e me avisou? Nunca precisei, porque ela sempre entendeu que era um comportamento que faz paz. Em casa é a mesma coisa. Com, com, eu tenho três filhos, são adultos, todo mundo tem filho e a gente viajou muito, até começar a pandemia, a gente viajava muito. Ligava o tempo todo, tô saindo, tô no aeroporto, tô, tô viajando, tô chegando, tô saindo. É cuidado. E eles, quando eles saem, por exemplo, eles estão em casa, estão todo mundo almoçando em casa, cada um vai pra sua casa, chega em casa, mãe, cheguei, cheguei. Porque é um comportamento que você estabeleceu como família, como todo mundo se cuida, todo mundo se cuida, sabe? Aonde tá. Então, é o exemplo, é aquilo que você estabelece na tua família, como rotina, como relacionamento. E quando você faz isso, você vive isso, sabe? Com amor, isso não é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim, meu pai tá me vigiando, entendeu? Não, é uma coisa de amor. Minha mãe quer saber onde eu tô, porque ela me ama, ela quer saber, ela se preocupa comigo. Assim como meu filho quer saber onde eu tô, eu vim pra aqui, eu vim falando com meu filho, tá? Eu tô chegando, eu já cheguei, cheguei aqui, coloquei, chegamos tudo, sabe? Sim. Então, ele sabe, quando você sair de lá, você me avisa. É que é um cuidado que pode parecer bobo, mas hoje em dia, do jeito que estão as coisas, eu sempre, eu sempre disse assim, se você, se eu sei o último lugar onde você estava e Deus me livre e guarde, alguma coisa acontece, eu sei por onde começar. E isso pode ganhar um tempo precioso. Isso pode ganhar um tempo precioso. Então, assim, vai, a Iá saiu, foi da casa dela pro shopping. Se tem alguém sabendo que ela saiu do ponto A ao ponto B e no ponto B não chegou, opa. Que se não souber, se eles não souberem, eles vão vir aqui. E aí, exato. Porque foi o último lugar que eles souberam que eu estava, porque eu estou ao vivo. Entendeu? E aí, aqui, ninguém sabe. Perderam tempo, já posso estar. E olha como são as coisas, né? Eu tenho isso com a minha filha. Aí, se eu volto pra minha época de escola, eu nunca matei aula. Não é que eu nunca tenha faltado a escola para passear, mas o conceito de matar aula, eu nunca matei, porque todas as vezes em que eu não entrei na aula, eu saía da escola. Ah, vamos matar a aula hoje? Vamos. Eu parava na pracinha, ligava no trabalho da minha mãe, falava, mãe, estamos matando a aula. Hoje não tem nada importante, é matéria tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, estamos indo pro shopping. Porque toda vez a minha mãe sempre falava, me diz onde você está. Depois a gente resolve se era pra você tá ou não. Depois a gente conversa. É isso. Depois a gente resolve se era pra você tá ou não, o que vai ter que fazer, se você tá sendo irresponsável. Isso é outra conversa. Mas me fala onde você está. Então, eu digo que eu nunca matei aula na vida, porque essa coisa de mentir pra minha mãe, eu nunca precisei fazer. Porque eu ligava, minha mãe falava, tá bom, não tem prova, não tem trabalho, tá tudo bem, você não tá com falta nessa matéria? Não, mãe, tá tudo em ordem, a gente já viu, estamos indo lá e tal, não sei o que, então tá bom. Mas sabe, quando você começa a desenvolver isso, quando você ensina teu filho a ter responsabilidade por suas coisas, entendeu? Então, o que que tava junto com isso de você falar com a tua mãe? A tua responsabilidade. Por que que tua mãe te perguntava? Você não tá com falta de nota nessa matéria, você tá isso, tá o outro. Então, ela sabia que você é responsável por tuas coisas. Sim. Então, essa responsabilidade é uma coisa que você tem que ensinar pra teu filho. Com o que? Com o exemplo, com essa troca, desde pequenininho. Sim. Sabe? Mandar ele fazer certas coisas. Claro que é muito mais fácil você fazer. E mais rápido, melhor feito. Mas ele tem que aprender. Com certeza. Então, por exemplo, ensina teu filho a escovar os dentes. Tô falando de uma coisa boba, né? Ah, mas eu faço mais rápido, não tenho atenção. Mas ele precisa aprender. Entendeu? Então, dá mais trabalho, dá mais trabalho. Mas você cria nessa criança um hábito, sabe? De um relacionamento e uma responsabilidade com suas coisas. Sim. Uma independência. Você vai acompanhar, claro. Meu primeiro livro, meu primeiro livro, se chama Filhos Autônomos, Filhos Felizes. Maravilhoso. Entendeu? Porque você desenvolver essa autonomia, entendeu? É fundamental. Sim. Pra você educar esse ser humano que um dia tem que se virar sozinho. Sim. a gente está... O que é isso?